Quando tu fazes uma foto, tem vezes que não verificas bem o background, ou seja, o fundo. Estou a notar agora, essas fotos que eu fiz, que tem um ruído, ou seja, tem esta moça aqui, tem um pouco de plástico desse lado. Aqui no Lightroom tem uma ferramenta que remove ruído de uma forma simples, então let's go! Chama-se Spot Removal. Just click there. And, deixa lá. Aumentar isto aqui. Alinhar isto. Opa! Um pouco. Um pouco. Um pouco. Ok. E pronto, já está, já removemos o ruído, ou seja, o ruído. Já removemos o ruído da nossa foto e a foto está clean. Tem mais um cos aqui. E aí, salat, diminuir isto. F**k. Oh. E aí. E aí. Bom dia! Oi! Ah, é um loucura! Ok... Tá bom, é tudo pra sair agora. Ok... Deixa eu voltar aqui. Rapaz, não tem mais um ruído aqui. Tem esta ceninha. Deixa eu puxar por aqui. Pronto, já está. Removemos o ruído da nossa imagem. Ei, tem mais um aqui, pá. Já? Se pode vir. Selecionamos um lado mais similar, que é para o caso fazer o clone. Normalmente essa ferramenta faz clone. Ela copia uma certa parte da imagem e substitui. É no local que tu queres... queres amover o ruído. É pá, já removeramos o ruído. Podes ver aqui a foto antes. E depois... Notamos que já não existe mais aquela mão. Se eu quiser remover isto aqui... Que eu acho que não é necessário, mas... Para deixar a foto mais clean vou remover isto também. É só um clique. Selecionar onde queremos o clone. Acho que vou... Acho que o clone está... Mas ok. Já está. Então removemos o ruído da nossa imagem. Em menos de 30 segundos. Uma ferramenta muito útil aqui no Lightroom. E aí... Tem pessoas... Deixa eu ver... Tem que basar no Lopes agora. É pá, sempre como isso. Já removemos os ruídos da nossa imagem. E a nossa imagem está clean. Como podes ver o antes e o depois. Para quem não me conhece eu sou Ali Dakar. Neste canal eu pretendo dar dicas de filmagem e fotografia. Let's go!